Olá! Essa agenda tá cheia, muita coisa boa acontecendo. Assim fica difícil fazer uma seleção justa. Mas vou começar falando das promoções que estão rolando lá na nossa fanpage e que já são ótimas dicas culturais. A primeira é para um par de convites para o show do Nati Roots, que volta a Santos com a turnê do novo DVD Reggae Brasil, no primeiro dia de novembro, que é terça-feira, véspera do feriado do dia 2. O show é a atração principal da quinta edição da festa show Kaisara, que terá a banda Alma Gen na abertura. Tem também sorteio de ingressos para o espetáculo Ave Cristo, baseado em um dos clássicos da psicografia de Chico Xavier, no Tieto Municipal, neste sábado. Os sorteios já acontecem nesta sexta, então não perca tempo. Entre agora no Face e participe das promoções. Aliás, espere o vídeo acabar, tem mais dicas legais. E só depois migre pra lá. Já está no Face, então é só procurar ir na aba Promoção e participar seguindo o nosso regulamento. Boa sorte a todos! Continuando com nossas dicas para o final de semana, acontece neste sábado o mini Festival de Garrafada. Uma festa de ocupação na Praça dos Andragas, a partir de 18 horas. Uma das atrações será o show do Cib Trio. Aliás, essas ocupações nas praças têm dado o que falar. Há dois sábados, mais de 4 mil deram vida à mesma praça. São coletivos e artistas da cidade que se organizam. Muitas são marcadas com poucas horas de antecedência. Acho sensacional! E lembram da dica do último vídeo do Encontro de Bolhas Gigantes? Foi adiado para este sábado. Tô louca pra ir com a minha pico-ruxa. É torcer para o sábado ser sem chuva. E tem evento bem eficiente também. Neste sábado, às 12h17h, acontece a Feijoada da Gota de Leite com a trilha sonora da Roda de Samba Ouro Verde. Convites à venda por R$30,00 com direito a feijoada e todos os acompanhamentos. E como gastronomia também é cultura, tem opção especial neste sábado. É a Festa Popular da Cultura Alimentar no Centro de Cultura Patrícia Galvão, das 12h às 22h. O evento reúne chefes de vários restaurantes da região que servirão porções a preços populares. Na arte cinematográfica, está rolando a quinta amostra ecofalante de cinema ambiental. No final de semana, tem exibições dos filmes A Revolta do Yes Man e Dauna, o que o releva. Já para a próxima semana, a partir do dia 3 de novembro até o dia 7, acontece o Santos Film Fest, festival de filmes de Santos. Será em cinco espaços da cidade, com programação completamente gratuita. Para dar início à celebração cinematográfica, o evento abre com a avant-première nacional do filme Receita para a Felicidade, o Homem, o Cão e o Salto, na quinta-feira, dia 3, no Cine Rocks 4, do Shopping Pátio de Poranga. Os convites gratuitos serão distribuídos a partir do dia anterior na bilheteria do cinema. Cada pessoa poderá retirar dois convites. Não deixe de acessar bocnews.com barra etc e também barra agentes para montar a sua programação. Por lá ainda tem exposição de fotos à meia-luz, sessão Coca-Cola de animação Trolls e muito mais. Tem algum evento bacana para divulgar? Só mandar para a gente, agenda arroba bocnews.com. É isso, até o nosso próximo encontro. Fui!